Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí pessoal, beleza? Olha o nosso vídeo aí número 32, é isso aí pessoal, estamos quase chegando no vídeo 50. E eu sei que você está curtindo tudo, porque se você não curtir você não vai ganhar presente, tá? É o seguinte, é uma ferramenta bateria que a minha mulher me tomou, não tem jeito. Muito bom para a mulher, tá? Para a mulher é bacana porque, olha só, eu venho aqui ó, ó. Ó, a minha mulher por exemplo, deixa eu tirar esse tubo aqui. Minha mulher por exemplo, usa ele aqui ó, usa no sofá, tá? A mulher usa até na parede se bobear, ó. Para tirar aquelas baratinhas que fica no canto. Bom, então assim, é uma ferramenta maneira, tá? É realmente, eu acho que é muito próprio para a mulher. E para quem tem carro aí, tá? Que quer fazer viagem, porque ele solta aqui ó, dentro do carro você vai lá e limpa o banco, tá bom? Muito boa, esse aqui, esse aqui é um aspirador de pó do modelo TE-VC18LI, tá? Compacto, galera, vamos se atualizar. Se atualiza, tá? O mercado, o mercado tá cheio de ferramenta inovadora. Tá cheio de coisa boa. A Enrio, por exemplo, tá cheio de ferramenta aí, bacana. A Enrio mudou muito, pessoal. A Enrio que nós conhecemos há muitos anos atrás, hoje é outra Enrio, tá? O grupo âncora aqui no Brasil, depois que assumiu a responsabilidade, a Enrio mudou muito, mudou em todos os sentidos, tá? Assistência técnica, tudo tem mudado. E por isso, né, por essas e outras, é que a gente tem mostrado as ferramentas da Enrio aqui no canal. Eu quero agradecer a vocês de coração pelo carinho, quero agradecer a vocês pela paciência, né? Quero agradecer a vocês pela compreensão e eu espero em breve estar lá na Alemanha, tá? Ganhar essa viagem pra Alemanha. Eu tô concorrendo, vocês sabem disso, nunca escondi isso de vocês. Espero estar lá na Alemanha e fazer sorteios ao vivo lá na Alemanha com vocês, tá? A gente tem toda a chance de ganhar, o pulo do gato tem uma chance grande aí pra gente estar junto. E tamo aí, pessoal, tamo feliz, tamo contente, o canal tá chegando a 800 mil seguidores. Quanto mais próximo de um milhão, eu quero dar mais presente pra vocês. E agradeço muito aí por essa nova parceria que apareceu, que é aí aonde a gente realmente ganhou muita ferramenta aí pra dar pra vocês, tá? Eu tô me doando muito pra isso aí. Eu tinha esse sonho, né, de poder presentear o canal. Eu tinha esse sonho de poder presentear o canal e eu acho que isso não vai parar por aí, tá? É só o começo, ainda tem muita coisa aí pra doar pra vocês, tá? Tamo junto, fiquem com Deus, um grande abraço, até o próximo vídeo. E como eu sempre digo, vamos que vamos, porque tem muito trabalho pra gente fazer. Esse é o vídeo número 32 da série 50 vídeos da Enrio. Valeu, galera. Não esquece que pra você participar do sorteio, desses 10 sorteios, você tem que comentar em todos os 50 vídeos, tá? Não deixa nenhum pra trás, porque senão você não vai participar do sorteio. Vai lá no primeiro vídeo, olha lá as regras, vem comentando e compartilhando e curtindo tudo que você puder, porque você vai fazer muita diferença na hora do sorteio, tá bom? Tchau. 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 Tchau.